Ah, tô filmando, vai. Vai até lá. Vai. Vamos pra mim. Você me paga pelo mil reis. Vai até lá, irmão. Vai, pula e vai, pra mim filmar. Vai. Vem alguém. Pode tirar a barba, tá bom? É. Tchau. Pai, salva comigo, ok? Tava gostando da barba do meu joelho. Aí, aí não se sentou nada. É, não pode. Vai ser mesmo, porra. Fala tchau pra galera. Fala tchau, pai. Tchau, pai. Tchau. 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 Tchau.